Olá pessoas, eu sou o Gabriel E você queira danar Então galera, muitas pessoas pediram pra gente reagir a esse vídeo E há muito tempo que a gente não reage a vídeo dele igual a esse vídeo, minha bebequinha Piores ideias de vídeos que encontrei no YouTube Puxo! Douglas Sola Seu pai Vamos lá então Um, dois, três Lembrando vocês, segue a gente lá no Instagram Quem seguir a gente lá, a gente vai seguir de volta, beleza? Mas não é um pouco espertinho de seguindo e seguindo de novo não Porque eu sei quem seguiu e quem não seguiu, beleza? E mais uma coisa Nosso canal dele vlog tá aqui na descrição A gente vai fazer um vídeo bem legal provando coisas do hoje em dia Caralho Onde eu fui meter meu birro? Um, dois, três e... Tchau! E aí galera, como vocês estão? Bom, na sessão de comentários no YouTube sempre tem alguém dando uma sugestão de vídeo E eu andando pelo YouTube achei várias ideias imbecis que eu acho que ninguém nunca vai fazer na vida Porque provavelmente nunca vai dar certo Tipo invadir a live da Fátima Bernadis Você não quer ir na televisão Como é que eu vou fazer isso mano? Os cara só fala e não pensa E também tem umas ideias legais que eu nunca faria Mas eu vou fazer porque... é Então hoje eu decidi pegar essas ideias e testar neste vídeo Então, bora pro vídeo Tive a melhor ideia Um vídeo que tenha um título e um assunto Pronto Responde e comentar Não Se for copiar pelo menos da crédito as crianças E ler um dos seus sapatos Primeiro sapato Esse é um dos sapatos que eu mais gosto E ele é azul É azul Segundo sapato Esse sapato é o que eu tô usando essa semana E por isso ele tá sujo Nem dá pra ver porque ele é marrom Terceiro sapato Esse aqui é meu sapato preto Eu gosto dele porque ele não precisa fazer nó Quarto sapato Esse aqui também é preto E as bordas é marrom Pode se passar sujeira porque onde eu estudo não tem asfalto E nem aqui no meu bairro Faz um vídeo de mostrar aplicativos aleatórios Beleza, estamos aqui na minha área de trabalho e vou mostrar aplicativos aleatórios Aqui ó, voz da zoeira Ai meu Deus 4KV de download, navegar ópera, imagens, Google Chrome, Skype, Chanveer, Steam, Naruto Shippuden Começar o dolo em Guaraná, OBS Studios, Internet, Games, Vegas, Procator, Modify, Discord Canary, Daniva Delight E só Faz um vídeo sobre as formigas escravizadas que trabalham sem parar e sem descanso Enquanto as polygirls ficam de boa no formigueiro só esperando a comida Enquanto isso se reflete na sociedade hoje em dia Compre um GTA 5 Rouba um carro Atropela uma velha Foge da polícia Chega em casa e grava um vídeo de GTA 5 Tá louco? Grava sobre youtubers que usou outros youtubers grandes para ganhar views Sei lá, algo assim Não conheço Faz um vídeo sobre figurinhas de caderno É, não vou começar da Icarly aqui ó Tem a Icarly Camera Face Ela também com a outra amiga dela que eu não lembro o nome dela Ela também e ela também Também tem do Ben 10 velho Tem do Ben 10 super alienígena ali Tem Leroy Tem a Gwen grávida com o Ben ali Ui Só que é uma figurinha galera Relaxa Joga rabo Joga rabo Pega clipe da live Fora igual animal E porra, agora cadê o... cadê o... cadê o... cadê o Submarino agora? Cadê o Submarino agora, filha da puta Cadê o Submarino agora, arrombado? Cadê o Submarino agora? NÃO! NÃO! Caralho! Porra! Vamos ver, vamos ver Faz um concurso de piadas ruim no Discord Ah, é o Bluey, e aí Bluey? Cinco segundos pra contar uma piada Como faz pra um giz virar cobra? Só botar ele na água que o giz boia Aprovado E aí Luiz K Cinco segundos pra contar uma piada Aprovado 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 falou nada Lp 10 segundos vou contar uma piada Existiu um piozinho Que ele nasceu sem cu Lp2 explodiu Aprovado Aprovado, aprovado Aprovado É... O piozinho tava na escola Estudando Certo Ai... Ai... Ai a professora perguntou Piozinho, arroz é com Z ou com R Ai... Ai o piozinho falou Ah professora Só tem que ir lá em casa com feijão Cê passou Cê passou Agora o Luiz Calma o Luiz Mais foda de todos Vai Luiz Ah Luiz Muito boa Luiz Muito boa Cê é muito foda Beleza Luiz passou Agora o xablau Sabe por que a plantinha foi no plantão? Por que? Tinha uma muita plantinha Cê perdeu Cê perdeu Do Spotify Não Não Nem eu Agora os mais bravos De todos Os caras Vai dando pipa Aí fala Piozinho tava na escola Ai... A professora tava falando Que... A gente precisava Comer bastante carne de vaca Que fazia bem Ai o piozinho chamou ela de criminosa Sabe por que? Por que? Porque não pode cometer canibalismo Tá... Agora deixa o Luiz Vai Luiz Toda a sua esposa Luiz 5 minutos Cê é louco Luiz Cê é louco Luiz Ah não Luiz Esse foi o vencedor de nossa batalha Luiz Parabéns mano Cê é muito... Cê é o cara Luiz Parabéns mano Cê merece tudo que é de bom mano Reale aos comentários de criança Em vídeos de mais 18 É muito engraçado Quem gosta de Deus Deixa o link Deixa o link Quem gosta de Deus Caraca Do nada velho Nossa no vídeo desse Sacanagem Deixa o like quem assistiu Só com uma mão Mil likes velho Deus está voltando Do nada velho No vídeo desse Queria ter 18 mas tenho 9 Tô vendo escondido Caraca velho Que isso velho Que isso velho Me perdoe Por favor Quem prefere Deus Dá like Cara Quem prefere Deus Que procura tá ligado? Deus me escuta Prometo nunca mais fazer isso Eu achei a foto É macracia velho Me perdoe O cara é gago Nos comentários Me perdoe Agosto 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 velho É um recado ver isso Mais uma vez É Deus me perdoe Por assistir isso Me perdoe Mas eu dou resistência Dá um soco no like Oxi No like Faz um vídeo doando Para pessoas aleatórias Vai ter que fazer doando Para pessoas aleatórias Raio da bomba É só aleatória Eu vou botar meu nick de Visita o canal do Jedaj Visita o canal do Jedaj Visita o canal do Jedaj O nick, tá ligado? Aí quando ele vem aqui pra doação Ele vai falar Visita o canal do Jedaj Agora, qual a mensagem? Qual a mensagem? Hum... É... Análise Análise Ó, bora jogar o feitiço contra o feiticeiro Vamos brincar com a brincadeira de doação Você quer... Jogar... Jogar... Um jogo? No mapa Vc quer jogar um jogo? Vc quer jogar um jogo? Visita o canal do Jedaj Valeu pro 5 ou você quer jogar um jogo? Pô, tamo jogando aqui já, mano Mas se quiser pode ser também Cara... Quanto é que é 5 mais 10? Canal do Jedaj, tá ligado? Por favor Quanto que é 5 mais um 0? Um 0 Visita o canal do Jedaj Valeu pro 5 Quanto que é 5 mais um 0? Um 0 Não sei mano, acho que é... Sei lá, 15 vou chutar Agora, qual a outra brincadeira dele? Outra brincadeira dele? É... Eu nem lembro Pede dinheiro de volta Dá 50 conto E pede uns 10 de volta É doido? Não tem dinheiro pra dar 50 conto igual a ele não, tá louco? Pode aí pedir uns 10 de volta Estou... 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 Vai mudar pra ele de novo Devolve meus 10 reais Minha mãe Agora tá reclamando Bom, vamos tentar fazer a parada que eu quero fazer aqui Me devolve os outros 5 reais Minha mãe Agora tá reclamando Você manda isso com os outros 5 reais Não tem sentido isso Vai, vou me passar pelo youtuber Menor Todd Robinho de Gamer Robinho de Gamer E aí? Faz... Pose pra Thumb É vídeo Olha a câmera ali Pose? Não tem mais câmera Mas pose aqui Histórias da sua vida Verdade, fala uma história tua Uma história da tua vida Quando tu era criança vai, fala uma merda que tu... Uma vez quando meu pai ele era criança Quando meu pai era criança A história não é dele, tá ligado? A história do pai dele Então, dele e os amig... Quatro Quatro amiguinhos foram lá caçar Com arco e flecha Com arco e flecha Com o teu pai era meio de reval, tá ligado? Mataram um mamute Daí o... Tinha um amiginho rico deles lá Trouxe um arco lá de... De ferro Um arco de ferro? Ah, ele viu lá uma fruta Lá em cima da árvore Uma fruta Ah, o que ele fez com a fruta? Povoca essa fruta Dele pra mostrar o arco novo Ele pegou lá a flecha Ficou embaixo da árvore lá Aham Esticou Daí do nada sumiu assim a flecha A flecha sumiu A flecha sumiu Ele tirou a flecha e sumiu Quem que atirou? Quem que atirou? O amiguinhos rico deles Que é um arco lá de metal Não faz diferença É de metal só, tá ligado? Daí ele olhou pra frente assim Olhou pro meu pai Ué, cadê a flecha? Nada Voltou a flecha Cravou na sobrancelha dele Até na bochecha Caralho Demorou uns 3 segundos Pra ver esse milagre Ele olhou assim Pai do meu pai Pegou ele Começou a bater nele Quando ele chegou em casa Bateu nele Viver no hospital Foda-se E tu, Guto? Tem uma história massa aí? Fala a primeira vez Que tu teve uma relação com alguém Tu falou Caraca, eu amo aquela garota Guto 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 Fala aí Fala como é que foi Uma bosta Vai tomando uma curva Uma bosta Explica aí Explica aí A menina Aparecia um homem Vai tomando uma curva Eu achei que tu gostava de um moleque Vai, fala aí Porra Fui encostar a porta Fui encostar a porta Fala Fala Escolinha Ela entrou na nossa sala A machu assim Começou a estudar Mas assim Vai, pensa numa menina que Parece um piado O jeito de piado Parece um macho Que tu gostou da mapa Fala Fala O chaco Baixo do nome Se porra Tinha uma casa de aluguel Na nossa taufla Aí chegou um dia Que a gente foi ficar Aí tipo Aquela casa lá Tem um negócio embaixo Tipo Sei lá, um porão, parece um porão, mas não é A gente foi lá embaixo Não tem parte de massa Eu cheguei com o sininho nela e fui embora O cara foi lá pra bar e deu-se Ele foi embora, velho Uma sensação muito incrível, sabe? O cara gostava de um macho, velho Ok, esse foi o vídeo Se você gostou, esqueça de deixar seu like Se você gostou de alguma ideia que aconteceu nesse vídeo Comenta aí, que vai se eu faço um vídeo só sobre isso Eu posso fazer mais vídeos assim Traçando as ideias aí, pra ver se vocês gostam Ou não, então isso aí, desculpa a minha demora Não vou me explicar muito, mas é isso aí, me segue no Twitter No Instagram, e nós se vemos no próximo vídeo Valeu e fui! Eu achei que ele ia fazer diferente Eu achei que ele ia em vídeos Igual foi do Lendo comentários do Zói Eu achei que ele ia em outros vídeos assim E pegasse aquelas ideias malucas Ah, é Eu pensei que seria assim, mas foi engraçado do mesmo jeito Ele entra assim Pra falar com as pessoas em live É muito engraçado Pessoal não tem de porra nenhuma Eu me amarro nos vídeos do Douglas Sola A mesma coisa disso, cara São uns vídeos muito aleatórios Assim, as paradas Tipo É muito aleatório nisso Entendeu? Tipo, e caraca É bom que a gente pega em surpresa, né? Se a gente sabe o que vai acontecer É, é bom que você nunca Nunca se torna um vídeo repetitivo, né, cara Ele tem umas ideias assim, aleatórias Que deixa o vídeo Assim, te prende Porque é uma coisa que é diferente Do que ele fez Tipo assim, por mais que seja lendo os comentários Mas ele consegue É diferente, né? É, o vídeo sempre no meio Tem uma parada igual De começar a chamar o pessoal Conversar Não tinha coisa no meio ali e tal Na live, na Discord ali Então é sempre legal Mas é isso aí Eu espero que você gostasse desse vídeo Se for mais gostando Se gostou, se gostou Se gostou muito Se compartilha com todos os amigos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um abraço Beijo, hein? E valeu